Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterna Amor Vamos acompanhar uma entrevista com o jogador Leonan Mas antes, quem não for inscrito aqui no canal, se inscreva E não esqueça de acionar o sininho para você receber novos vídeos Vamos ao vídeo Leonan, boa tarde Você fez o seu segundo jogo já, né? Com titular de Santa Cruz Queria que você falasse aí desse momento que você vive, que o time vive Sua disputa de posição com o Perigo Ele chegou para cá no mesmo período que você Você assumiu a posição, como é que está essa disputa entre vocês hoje? Eu fico feliz por ter estreado, né? Contra Ferroviário, foi um jogo difícil Acho que o time se portou bem diante das circunstâncias Gramado ruim, né? O calor um pouco intenso Fico feliz por essa sequência de duas vitórias Na questão da concorrência Eu acho que é uma concorrência sadia, né? As características são um pouco diferentes O Perigo é um pouco mais defensivo Eu sou um pouco mais ofensivo Eu acho que o professor Martellotti vai conseguir encaixar Dependendo do jogo, talvez Dependente da característica Eu acho que quem tiver é o melhor Porque tem que estar atuando Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória Para chegar aqui no Santos Você começou no Atlético, aqui no Nordeste Você passou no Fortaleza Eu comecei no Atlético Na verdade eu estava no Marcílio Dias Mas eu ainda era da base Quando fui para a base do Atlético Me profissionalizei lá Fiquei dois anos lá no profissional Depois fui para o Fortaleza Em 2019 eu estava no Botafogo de São Paulo E agora recentemente eu estava no Nova I O que é que você sabia do Santos E também queria que você falasse um pouquinho do Lourenço Que me pegou com você Você tinha muito contato com ele lá? Sim É não, o Santa Cruz é conhecido, né? Nacionalmente, não tem jeito A torcida é uma torcida muito fanática Uma torcida muito calorosa Quando eu vim jogar aqui no Nordeste Aqui no Fortaleza A gente vê realmente a dimensão Que é as torcidas daqui, né? Porque, querendo ou não A gente vê estádio cheio É lotado E a gente sempre sonha com isso, né? Quando é garoto De poder atuar nesse tipo de estádio É claro que agora com a pandemia Dificulta um pouco Mas a gente não vê a hora De poder tudo isso passar Para poder jogar com esse estádio lotado aqui Que deve ser muito bom E o Lourenço é meu amigo lá da Havaí, né? A gente tinha uma amizade boa lá Um ótimo jogador também Tenho certeza que vai agregar muito Ele faz mais de uma função também Tanto no ataque Como na lateral direita Ele sai muito bem Já vi ele atuando nessas duas posições E tenho certeza que vai Vai agregar bastante valor Ao nosso grupo também E você falasse um pouco mais Sobre o grupo aqui No geral Como é que está E como é que foi a recepção Como é que está sempre esse contato Com os novos companheiros? Eu estava até comentando Com o pessoal outro dia Achei o grupo aqui muito bacana Um grupo muito bom de se trabalhar A galera me recebeu super bem Pelo pouco tempo que eu estou aqui Eu acho que eu fui Muito, muito Muito bem recebido mesmo Todo mundo é muito amigo Todo mundo conversa com todo mundo Não tem Como a gente costuma falar No meio do futebol A panelinha, né? Eu achei um grupo muito amigo Um grupo muito dedicado Muito trabalhador também Eu acho que a gente está No rumo certo No caminho certo Para os nossos objetivos aí Apesar de você ter feito Dois jogos já Você já assistiu Mas eu queria que você Fizesse um Mostrar-se um pouco Contasse um pouco Mais das suas características Para o torcedor Pode esperar mais o que Do leão no mundo de hoje? Eu acho que é até Meio clichê falar isso, né? Mas o que a torcida Pode esperar realmente De mim é muito empenho Muita dedicação Eu sou um cara Que trabalho muito Me esforço muito no dia a dia Para poder corresponder A altura no jogo As minhas características São um pouco mais ofensivas, né? É claro que eu não deixo De lado nunca a marcação Prezo sempre pela marcação Porque eu acho que Como eu aprendi Com grandes laterais Que eu joguei já Nesse meio Pouco tempo de carreira A gente tem que prezar Primeiro pela marcação Para depois atacar Mas eu sou um lateral Bastante ofensivo Tenho uma boa Uma boa bola parada Eu acho que vou poder Ajudar bastante também O grupo nesse nosso objetivo Você falou aí Que é um lateral Bem ofensivo E no jogo passado Martelotti colocou o Peri No segundo tempo Mas deixou você em campo Você foi de uma linha Mais avançada É uma função que você também Pode fazer Sim, sim Inclusive Quando eu surgi no Atlético Eu não tive oportunidade De jogar na linha da frente Mas depois no Fortaleza Com o Senna Ele me utilizou bastante Nessa linha da frente Desde então Eu venho fazendo Essas duas funções Tanto na lateral esquerda Como na linha da frente Para mim Não tem dificuldade nenhuma Você já deu uma assistência No jogo passado Tem sido um ponto forte Do Santa Nessa bola parada É um ponto forte seu também Você é campeão de falta Sim, sim Eu sempre fui Um pouquinho Bom na bola parada Também Porque é um dos meus pontos fortes Também Treino bastante Sempre treinei Desde falta Falta lateral Escanteio Pênalti Eu sempre me dedico ao máximo Na bola parada Porque eu sei que é uma coisa Que decide jogo Hoje em dia É um detalhe Que a gente tem que estar Sempre ligado É claro que não só a favor Mas também contra A gente tem que estar ligado Então é sempre bom ter bons batedores Hoje em dia Também é um bom batedor Tanto que no jogo passado Ele acabou fazendo um gol de falta Um belo gol de falta Então a gente tem que treinar bastante Trabalhar bastante isso Para ser um diferencial também Eu queria que você falasse também Agora sobre esse momento do Santa Líder Abriu uma vantagem muito grande Para fora do G4 Mas não pode acomodar Não, não Não pode ficar o quanto antes Exatamente De forma alguma Eu acho que a palavra acomodação Não pode nem existir aqui dentro Porque nosso grupo é tão bom Tão focado no que quer Eu acredito que todos os jogadores Têm ciência disso Que não vai ser fácil Que a gente não pode De forma alguma Achar que já está classificado Ou entrar numa zona de comodismo Não A gente sabe que tem que trabalhar Dia após dia Pensar jogo após jogo Essa semana já começa Semana do 13 Vai ser um jogo dificílimo também E a gente sabe que tem Totais condições de ir lá E fazer um bom resultado E continuar nessa caminhada Que a gente está Nunca se acomodando Mas sempre buscando mais E queria você falar um pouquinho Também sobre o 13 O próximo adversário A gente está lá embaixo Mas como é o discurso Que todo mundo está dizendo O Santos é o time De ser batido Então tem atenção É muita gente Vem falando isso O Santa Cruz Realmente vive O nosso time vive Um momento muito bom Desde o início do ano Chegou na final Do Pernambucano Agora na Série C Também está Está bem embalado Está com uma Uma boa sequência De vitórias O time do 13 É uma boa equipe Eles estão com 13 pontos Se não me falha a memória Estão brigando por uma vaga No G4 Também Eu tenho certeza Que vai ser um jogo Tanto para nós Quanto para eles Divisor de Águas Porque eles hoje São o quinto colocado Eu acho Se não me falha a memória E é o primeiro time Fora da zona de classificação Então a gente quer Distanciar deles E eles querem chegar Mais perto de nós Então tem tudo Para ser um grande jogo Campina Grande É uma cidade muito quente Mas o Santa joga lá Às 7 horas da noite Pode ser um fator positivo Para o Santa Cruz Eu acho que sim É ruim a gente jogar Com o calor Como foi Por exemplo Contra o Ferroviário Às 3h30 da tarde Eu acho que acaba sendo Um fator Assim preponderante Que define muita coisa Principalmente quando Foi das condições Que foram Contra o Ferroviário Mas eu acredito Que o jogo 7 horas da noite Pode ser até um jogo Mais bem jogado Melhor de se assistir Do que um jogo Por exemplo Às 3h30 da tarde Como foi contra o Ferroviário Que aí você já tira Toda a qualidade De um jogo Porque é desumano Valeu, obrigado